Se a TV tivesse capacidade de transmitir, além do som, o cheiro, você provavelmente não conseguiria assistir essa matéria até o fim. Isso porque o fedor que sai do canal Campos Macaé, na Beira Valão, bem no centro da cidade, é insuportável. Pode até passar por aqui, mas pra vir aqui, pra passear aqui, não quer. Não tem como, né? Não tem como. A Prefeitura de Campos divulgou recentemente em seu portal na internet que a Beira Valão é um ponto turístico que encanta moradores e turistas. Marieta mora próximo ao canal e não concorda. Muita piada, não tem condições de ser ponto turístico. Essa imundice que você tá vendo e muito mosquito, horrível. Cheiração de cola, tem pivete vindo pra cá, horrível. Quatro anos depois da obra de reforma do canal Campos Macaé, que custou aos cofres públicos mais de 18 milhões de reais e levou cerca de dois anos para ser concluída, hoje o local não agrada a população campista. Uma boa porcaria. Apenas imundice e poluição. De que tratar isso aqui como tem que ser tratado, que talvez um dia isso torne-se um ponto turístico. E o mau cheiro? Ah, horrível. Eu passo quase que todo dia tapando na areia. Os arcos foram colocados em cima do valão presos a cabos de aço. A ideia era que as plantas do tipo trepadeiras subissem por eles. Mas não deu certo. Elas se espalharam mesmo foi pela lateral. À noite, a iluminação esconde a água suja, como podemos ver nesta foto. A imagem é realmente muito bonita. Já quando o dia amanhece, lá está a água preta e mal cheirosa escondendo a beleza dos arcos. E hoje, às 10 da manhã, encontramos os refletores usados para iluminar os arcos ainda ligados. Administrando muito mal o dinheiro público. Tem muita falta de infraestrutura na cidade. E gastando luz aí, à toa, tão caro. O canal corta os municípios de Campos, Quissamã, Carapebus e Macaé. Além do Parque Nacional da Restinga, de Jurubatiba. Continuar com esse valão da maneira que está, é terrível. Mal cheiro. Precisa melhorar o mais rápido possível.